O rastro de morte e destruição deixado pela passagem do furacão Mátio pelo Haiti é devastador. Pelo menos 330 pessoas morreram e milhares ficaram sem casa. Aquele que já é considerado o mais forte furacão dos últimos 10 anos atingiu um país onde milhares de pessoas ainda vivem em situação muito precária desde o sismo de 2010. E agora há o risco de deslizamentos de terras por causa das inundações. O número de vítimas não para de aumentar e o cenário pode agravar-se ainda mais uma vez que a assistência aos feridos é muito deficitária e nos abrigos falta quase tudo. O responsável pelas operações da Cruz Vermelha no Haiti, Mojin David, explica que depois de visitar o abrigo percebi que não havia nenhuma água. Não conseguimos ajudar as pessoas, não há comida e com tantos problemas as pessoas estão a abandonar os abrigos. Nesta quinta-feira já começaram a ser enterradas as primeiras vítimas. O governo do país estima-se que pelo menos 350 mil pessoas vão precisar de ajuda urgente. E ainda há um outro alerta para o ressurgimento de casos de cólera. Pelo menos 10 casos já foram sinalizados no Haiti. Que triste, hein? Muito triste. James Lennard de Belo Horizonte para o JS em um minuto.